Veja a resenha com os melhores jogos da rodada 37 com o Xicó e João Grilo. Esse vídeo é patrocinado por 1XBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1XBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Mas essa rodada só teve jogo chibata, João. Mas a briga tá boa pelo rebaixamento e pela vaga na Libertadores. Bahia e Fluminense, Xicó. Esse jogo teve mais polêmica que o programa Casos de Família. O Bahia queria a pênalti aqui, mas não deram nada. Agora olha esse lance, João. Lucas Claro pensava que tava jogando sete e corte. Não sei que doidice foi essa dele. Ei, Laiá. Gibagouque de besta não tem nem os cabelos da Churréa fez 1x0 Bahia. Se o goleirão tivesse uma unha cravada no indicador da mão direita, tinha pego essa bola. Pior foi pra Lucas Claro que teve uma noite mais escura que cozinha na madrugada. Olha ele entregando o Cuscuz com o Shark pro ataque do Bahia. E ele não perdoa. Gibagou faz um golaço por cima do goleiro e complica a vida do Fluzinho. E quase faz o terceiro, João. Mas marca o Felipe como um bode? Salva o Flu. E ainda teve uns esquentadinhos que ficaram frescando e foram expulsos. Tudo frouxo. Conheço essa racinha. Galo e Bragantino entrega das faixas. E o que aconteceu? Galo ganhou de novo. Pensa numa novidade, João. E esse cara aí não tá virado pra lua não, João. Tá virado pro cometa Halley. O jogo foi fácil. Foi mais difícil que varrer escada de baixo pra cima. E o Red Bull empatou com o Ítalo. E logo depois virou com um golaço de Arthur. Eita, molesta, João. Mas quem não dispara na velocidade 5 do Creu? E manda pra Zarate empatar 2x2. Pense num jogo arretado. Tá mais movimentado que cemitério em dia de finado. Aí depois olha o que o miserável do Hulk faz. De letra pra Zarate, o que cruza na testa de Savarino. Isso daí é uma dor de cabeça. Tua dor de cabeça é chifre. Respeite a Rosinha, acaba de peia. Rapaz, esse Hulk eu vou dizer um negócio. O homem tá imoral. Olha esse golaço, João. E ele botou o cabelo de Gabigol. Será que ele fez isso pra frescar com a cara dele? O Braga ainda quis dar trabalho no finalzinho. E o jogo acabou 4x3. São Paulo e Juventude. Tricolor precisava ganhar pra se livrar de vez da zona da fuleiragem. E a vitória veio com gosto de gás. Cruzamento de Zezé de Camargo e gol de Luciano. É o amor. Fazia tempo que a gente não narrava um gol da dupla. Ele passou um tempão bichado, mas voltou com tudo. Agora olha essa defesa de Douglas, Chico. Pegou como um bode. Vixe Maria, João. Pegou na verruga do dedo da mão direita do goleirão. Mas o Tricolor fez o segundo com o Caleri. O Juventude tava mais espalhado que Espirro e Farofa. Tava perdidinho, Chico. Ei, Laiá. O periquito de Caxias diminui. Bola na área, passa por todo mundo e Sorriso empurra pra dentro. Ah, João, eu tô entendendo. É que Volpe ainda não tinha levado o gol no jogo. E como Pedra fura em água bate e tanto é mole até que é peia, Luciano faz 3x1 e livra o São Paulo da Série B. E o periquito tá doido pra jogar com Vasco, Cruzeiro. Agora é Flamengo e Santos no Maraca. Os urubus queriam ganhar pra tirar a impressão ruim dos vices desse ano. E chegaram juntos fazendo 1x0 com Pedro Queixada. Mas o Vá chamou no cantinho e anulou. Marinho bateu colocado, mas Hugo como um bode. Agora olha o que é que Kaique faz entregando a crepioca de carne de sol logo pra quem? Gabi Pouca. Mas ele faz isso. Ei, Laiá. E como quem não faz leva cipuada no lombo, Marcos Guilherme faz uma jogadaça. Só não entrou com bola em tudo porque se atrapalhou. Mas o outro Marcos mandou pra rede. A zaga do urubu tava mais lenta que internet de pobre. O caba veio costurando, costurando e foi levando. E lá vem o Vá de novo. E confirmou o gol do Peixe. 1x0. É, mas depois foi a vez de Flamengo. Vitinho é derrubado na área e o bombadão apita. Pênalti. Só que a lei do ex não funcionou hoje, João. E Gabi Pouca perde. Ele queria tanto ser artilheiro, mas nem do Fly ele conseguiu ser. Ainda falta um jogo pra terminar o campeonato, João. É, mas ele tá mais desanimado que pobre voltando de viagem. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos craques brasileiros vestindo a camisa do rival. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. 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 Ficou sensacional.